Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo diferente, começou comigo aqui, mas agora vocês vão acompanhar Eu indo a uma loja procurar itens pra fazer o banheiro da Bela, inspirado no Mickey e na Minnie, que vocês sabem que ela ama Isso é na verdade, quando eu vi na internet, tinha até um azulejo, que é aqueles ladrilhinhos quadradinhos, sabe? Falei, meu, vou colar em cima do box dela, tem uns que são até autoadesivos Meu, e não tinha em nenhuma loja, fiquei assim, muito chateada Esse que vocês estão vendo aqui não é lindo, mas não tinha Então, comprei vários itens, vou mudar várias coisas aqui do banheiro Vocês vão me acompanhar agora na loja e vou comprar algumas coisas e vocês vão voltar aqui comigo Gostam? Que sem graça Oi pessoal, tudo bem? A gente veio até uma loja de construção, nós vamos fazer mais coisas pro banheiro de Mickey Mouse da Bela A gente amou esse daqui, mas não é pra Bela, logicamente Mas tá linda essa pastilhinha, olha que lindo E aqui essa coisa vermelha, amamos também, né mama? Perfecto Eu gostei também muito disso daqui, ó, porque você não precisa furar o chão pra você colocar a banheira E a minha mãe tá vendo coisas pro banheiro da minha irmã Ai, então outra banheira Ai, ai, ai Idiota Idiota quem é, idiota? O chão? Aqui, legal Ai, meu Deus do céu Ai, olha essa Essa supercada lá em casa O que? Igual seu banheiro? É, igual seu banheiro Olha que demais esse momento aqui, que coisa linda Nossa Nossa, gente, olha esses azulejos, que coisa mais linda Olha, amei Gostei muito desse também Olha essas corzinhas Tem muita coisa fofa aqui Tem muita coisa fofa aqui Tem esse tipo de vizinho antigo, né? Assim também Que coisa mais linda Olha Nossa Esse de praga tá maravilhoso Esse também tá maravilhoso É de longe É de longe Achei algumas coisas Eu achei lindo esse Ó Esse é R$109 Também tem esse Que é sem o amarelinho Que fofura Que fofura Ah, a galera tá sentindo a pintura, olha É tipo uma piscina inflada, só que uma banheira Era só esse valor aí, será? R$3,400? É Com tudo Pessoal, patecedor Top, né? Que legal Gente, muito legal Eles colocam a rede pra gente não entrar, porque dá mó vontade mesmo Aqui pra porteirinha não sair E aí tem a tenta, ó Fecha Voltamos Estou assim a caráter E agora eu tirei tudo Eu falei pra vocês Ah, o banheiro da Bela tá de surpresa Vocês querem? Vocês falaram Sim, faz o tour do banheiro Por isso que eu comprei mais coisa agora Então agora eu vou tirar tudo A banheira vai ficar sem nada E eu vou montando as coisas com vocês Primeira coisa, a primeira grande mudança aqui Vai ser essa coisa aqui, ó Como é que chama isso? Essa tampa aqui Eu vou tirar tudo isso E vou colocar uma vermelha Os pesos também Vocês sabem que eu não gosto muito de coisa muito temática Como assim essa toalha Mas acho que uma coisa ou outra tem que ter Mas não é que vai ser Toalha de mini Piso de Mickey Não, vai ser tudo os tons que lembram Então eu comprei piso amarelo e um preto E aí a tampa vai ser vermelha E aqui no box Eu procurei bastante um adesivo Que foi só um adesivo de Mickey E não tinha Então eu tive a ideia De eu mesma com canetinha permanente Vou fazer vários micks aqui aleatórios A mão mesmo Pra ficar bem descontraído Pra remeter mais ainda ao Mickey Então vamos lá Gente, pensa numa coisa que eu não tenho ideia de como é que faz Vou colocar uma privada A tampa tá privada Vamos lá Consegui, gente Olha, eu tô craque Nossa senhora, mulheres Nós conseguimos fazer tudo Olha, ficou bem belinha Ficou bem belinha Adorei, adorei Gente, vou falar que essa ideia que eu tive de fazer esses Mickey Mouse assim no box ficou uma gracinha Porque ficou simples, de graça E vai dar um efeito muito legal no final Olha que legal, gente Eu amei, amei, amei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, olha que lindo que ficou Tô apaixonada, tô apaixonada Oi E agora eu vou mostrar pra vocês a reação da Bela A mamãe fez uma surpresa pra você Você quer a surpresa? Você acha que a surpresa é do quê? A Minnie Mouse Você acha que é de Minnie Mouse? Será? Tá? Então fecha os olhos Vem Não abre Vem aqui Isso, olho fechado Isso Não abre, não abre Vem Vem andando Não abre Não pode abrir Vem 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 Não abre Abre o olho Abre Pode abrir o olho Uau Meu Deus Tem uma tampa vermelha aqui, mãe O que que você tá achando? Tem Minnie Mouse Tem Minnie Mouse? É Tem Cadê? Tem Minnie Mouse Tem Minnie Mouse Tem Minnie Mouse Tem Minnie Mouse O que que você achou do seu banheiro? Aqui Você gostou? E a sua toalha? Aqui 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 E olha lá as coisas em cima da pia, vai lá ver Vem aqui, vem Vem aí A banhão Minimal Aqui É, pode por o pé O que que você achou do seu banheiro? Meu Você gostou, amor? Ai Gente, esse foi o turn para o banheiro da Bela de Minnie Mouse e Mickey Mouse, né bebê? Será que eu quero aproveitar e falar para vocês? Eu vou falar durante outros vídeos, mas eu contratei aqui aquele serviço que vocês já devem ter visto em outros Youtubes e outros Instagrams Chama Maria Brasileira, que é um serviço de pessoa que vem cuidar da cara Quem acompanhou no Instagram viu a luta que eu estava até no Facebook para poder encontrar alguém para me ajudar aqui uma vez por semana, sabe? Coisinhas Só para me ajudar Só para me ajudar com a limpeza pesada, eu não estava conseguindo encontrar de jeito nenhum, nenhum, assim, eu marcava com elas Elas marcavam e não vinha Aí eu achei eles, contratei Cara, eu só estou falando aqui nesse vídeo que esse banheiro está tão limpo assim Devido a esse serviço, que se fosse por mim, eu não sou muito prática em lavar banheiro Mas entra no Instagram e dá uma olhada no serviço Você tem serviço de babá, de cozinheira, de motorista, de cuidador e de faxineira Você pode contratar por tempo de horário Quem gostou desse banheiro? É É